Vai, meu! Tá brigando, hein? Vai deitar! Vai deitar! Tem um pouquinho, viu? Só uns 4 quilos só! Tem um pouquinho de 4 quilos? Vai deitar! A gente já tava mamando, mamando, mamando! Vai deitar! Vai deitar! Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar, vai! Vamos jogar! 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 Encosta mais lá! Encosta mais lá! Encosta mais lá! Eu não! É! Já tá saindo! Só que nem os caras! Eu fui fazer o quadro metade e não deixei eu pôr ninguém no quadro! Isso agora só foi o que autoriza! Não! Caralho! Só foi o quadro também! O olho! Tem! 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 Coitado de dificuldade na marcação, Bruno! Puxa ela pra cá! Tira ela pro lado de cá, não! Tira ela pro lado de cá! Tira ela pro lado de cá! Legal! Aqui o Paulinho Paulinho tá saindo aqui! Autor do único gol da partida até o momento! Você vai tomar 0 o Corinthians às vezes! Ele tá! Fazer o jogo taparém ou só deu o Corinthians? Só deu o Corinthians até agora! Não deu o Corinthians! Eu tô falando! O Santos não segura não! O Santos não... O Santos não... Não sei por... O Corinthians era pra ter feito... Eu dei de novo finalização! Meu! O Corinthians tem uma vantagem que ninguém tem! Sabe qual é? Meio de campo! Ó! Eu tô agulhado! Tá! Mas a defesa do Corinthians é boa também! Sim! Mas o meio de campo do Corinthians ninguém tem! Caralho! Olha que beleza! Olha a xilápia do Murayama como é que é Linda, linda Uns 4,5 kg mais ou menos Copia